Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana, que essa semana tem muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. O que a gente está falando é o Pedro de Jesus, do canal Trão Tempo para Deus e do canal Pedro de Jesus Livre da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é o livro de Jó, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 33, na página 486 e 487 na Bíblia. Eliú repreende a Jó. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca, fala a língua, as minhas razões provam. A sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-me. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro, por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Porque contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo. Sobre os homens, quando adormece na cama. Então lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado, com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se via, agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo, antecessor um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, Redime-o para que não desça à cova, a cheia e resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deverás orarás a Deus, que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá, Pequei, perverte o direito e não fui punido, segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, duas e três vezes para com o homem, para conduzir da cova a sua alma, e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não escuta-me, cala-te e ensinar-te a sabedoria. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, por tudo. Segundo todos vocês, vem nos ajudando, nos apoiando, deixando like, comentar nos vídeos. E quero agradecer a todos vocês que vêm participando nossas lives no canal Tram Tempo para Deus, que é na segunda-feira, às 20h, e no sábado, às 20h, beleza, pessoal? Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela participação. Aquele que vêm participando nossas lives, muito obrigado pela participação. Aqueles que não vêm participando, eu convido a participar, beleza, pessoal? Muito obrigado pelo like, pelo comentário. Obrigado por se inscrever no canal. Aquele que é inscrito, quando não é inscrito, aquele que não é inscrito, se inscreve. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe, familiares e amigos. Agradeço também, espero, de todos vocês. Esperar ter um tempo para Deus, Maria das Vitórias, Pedro e Jesus lhe dar vida. E é o trabalho de vocês aos domingos, tá, pessoal? Às vezes, vocês se inscrevem com o canal da gente durante a semana, é ir aos domingos, mas todo domingo nós estamos aí retribuindo o trabalho de vocês, beleza? Deus abençoa a todos, desejo a todos uma ótima semana, desejo a todos um deprimimento que você vai ver esse vídeo, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Que Deus venha nos abençoar, trazendo a paz, a saúde, a alegria, o sucesso e a prosperidade. E que nós possamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos familiares e amigos de perto e de longe, e pelos nossos inimigos de perto e longe. Que Deus abençoa para que cada Deus possamos estar aqui firme, forte, com vida e saúde, e sabendo agradecer a Deus por tudo, beleza, pessoal? Então, a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua vida. A paz do Senhor esteja na casa de cada um dos familiares e amigos, de cada um que passa aqui também, beleza, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo, ligado pelo like, pelo comentário. Vamos na fé, que sem ela não se anda. E que Deus possa trazer paz a cada um que assistir esse vídeo, e a cada um dos nossos familiares e amigos, e a cada um dos familiares e amigos das pessoas que vão assistir esse vídeo. E quando for lá, ore pelo mundo inteiro, beleza, pessoal? A oração é a chave da vitória, e nós temos ela de graça para nós fazer, tá, pessoal? Então, vamos orar, pedir a Deus mais vida, mais saúde, mais sucesso, mais alegria, e agradecer a Deus quando as coisas vêm, que as coisas que a gente pede hoje não vêm no mesmo tempo. Então, quando chegar, nós devemos lembrar que nós pedimos. Então, Deus nunca vai deixar ninguém desamparado, só que às vezes não vem na hora que a gente quer, e depois a gente esquece de agradecer que chegou, porque nós pedimos e Deus ouviu nós, né? Então, Deus ouve todos nós, nós devemos ter fé, e agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida, beleza, pessoal? Lembre que Deus é maior do que qualquer coisa, qualquer aflição, beleza? Então, quando tiver uma aflição, agradeça a Deus, ore, entregue nas mãos de Deus, que vai dar tudo certo, beleza? Então, compartilhe o vídeo, familiares e amigos, se você é novo, se inscreve, deixe seu like, seu comentário, se você já é inscrito no canal, deixe seu like, seu comentário também, beleza? Se você precisou pedir oração, deixe nos canais, no canal Marisa Vitor, no canal Pedro e Jesus Davi, no canal Trão Tempo Brasil, para deixar aí os comentários e pedir oração, beleza? Deus abençoe cada um, e até o próximo vídeo, que Deus toma conta de cada familiares e amigo, que está passando, das pessoas que passam o nosso vídeo, Deus abençoe os nossos seguidores, Deus abençoe aqueles que têm canal, e os que não têm canal também, beleza, pessoal? Só lembrando uma coisa, pessoal, quem puder comprar o valor demais, ainda agradece, o canal Trão Tempo para Deus, e quem não puder, ainda agradece da mesma forma, só que a gente tem que lembrar uma coisa, não pula os anúncios do canal Trão Tempo para Deus, porque o canal está monetizado, para esses sucessos anúncios, beleza? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.